E quando chega lá em casa Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem perto dela Eu chamo ela de venzinho Ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela E eu não largo ela E eu não largo ela